É prazer estar aqui com vocês para fazer a apresentação do Lucas. Queria, antes de passar a palavra, só manifestar alguns dos critérios que nos levaram a essa negociação. O Lucas é um atleta que a gente, bom, todo mundo conhece pelo histórico, por passagens e com um grande número de jogados e títulos conquistados por Cruzeiro, Fluminense, Palmeiras. É um atleta que se encaixa muito na característica que a gente está procurando de mercado, que consegue trabalhar bem a linha defensiva e também do ponto de vista ofensivo, é um atleta que tem muita qualidade, que consegue trabalhar bem quando chega na fase ofensiva, tanto jogando como extremo, como jogando também, fazendo jogada por dentro, quando vem de trás. E também do ponto de vista tático, defensivo, atende bem ao que a gente e a comissão técnica espera para essa competição. Então, isso é um aspecto técnico e tático. Além desse critério, a gente já sabia, mas a gente teve a confirmação do comportamento, do profissionalismo do Lucas. Então, eu acho que nessa fase que a gente está, a chegada do Lucas é um fator que agrega muito, que qualifica muito o grupo para essa competição também muito difícil que teremos pela frente. Queria te desejar as boas-vindas, Lucas ao Botafogo. Te agradecer por ter deixado de lado outros projetos e ter acreditado no nosso projeto. e que você seja bem-vindo, que você tenha uma boa competição para que a gente consiga os nossos objetivos esse ano. Beleza? Vamos lá. No início do ano, eu fui questionado aqui por que ninguém pegou a número 2. Agora chegou o jogador que escolheu a número 2. E aí, eu vou tirar a foto. É, tem que tirar a foto também. Quase, você sai da foto? É. Para mim também. Vocês continuem, que eu vou sair da frente. É, que é a foto. É, que é a foto. É, que é a foto. Não, não. Vou, 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 vou lá. Estou esperando. Ei, ei. Do nada. Vai ser. Vai ser. Lucas, boa tarde. Você é um jogador que tem passagens dos grandes clubes do Brasil. Queria que você refalasse por que optou o Botafogo, o tipo de Série B, nessa sua fase agora, em 2019. Boa tarde. Boa tarde. Em relação ao porquê eu optei, quando eu falei com a diretoria, principalmente com Gustavo, com quem eu tive mais contato, e depois com o Léo, eles me apresentaram um projeto que eu achei muito bacana, muito interessante. O Botafogo está um crescimento muito bom, e eu, quando ouvi deles esse projeto, pensei duas vezes. Acho que era o momento de fazer essa escolha, era o momento de eu pensar, até mesmo a longo prazo, para crescer junto com o Botafogo. É isso que eu acredito, é isso que eu estou esperando, e é isso que eu vim fazer aqui. Eu quero que a minha carreira cresça juntamente com o clube, juntamente com o Botafogo. Lucas, você vem para um clube que já revelou grandes jogadores na sua posição. Cicinho, Júlio César, Jabinha. Queria saber se você sabe algo sobre esses atletas também, e o que você espera dessa sua passagem no Botafogo. Você é um jogador também, como já foi falado, de clube grande, mas já teve uma experiência na série subindo o time do Figueirense. O que você traz para esse elenco do Botafogo, juntando tudo isso? É, grandes jogadores, né, já passaram pelo Botafogo. Eu, quando comecei, com a menincia minha carreira, o Cicinho estava no balde da carreira dele. Então, eu era muito fã do futebol dele, do estilo, como ele jogava, e ele saiu daqui, né. Para mim, é uma loucura poder vestir a mesma camisa que um jogador do nível dele. Vestiu tantos outros, né, que já vestiram essa camisa. Em relação à série B, eu joguei em 2009, 2010, conseguimos acesso com o Figueirense. É um campeonato bem difícil, bem disputado, mas, ao mesmo tempo, muito parelho. Eu não consigo enxergar, como na série A, quatro times que já têm praticamente um título ali garantido. A série B, não. Eu vim de outra forma. Eu vim de um campeonato muito competitivo, e que nós, com a força do elenco, com a união do grupo, temos a chance de fazer uma bela competição. Lucas, boa tarde. Bem-vindo, é de verão. Palmeiras, Botafogo do Rio, Fluminense, seleção brasileira, você tem passagens por grande, como se tem uma bagagem muito grande no futebol. Até que ponto você pode ajudar o elenco do Botafogo com essa sua experiência com o título de Copa do Brasil, por exemplo? É, a gente vai tentar ajudar da melhor maneira possível em todos os aspectos, né, mas eu acredito que eu vou precisar muito do grupo também, da rapaziada. É, nada se conquista sozinho, né, tudo é, se baseia em grupo, em, 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 diretoria, estar junto com o jogador, jogadores com a torcida, com a comissão técnica, enfim, é, é estar o mais próximo possível, o mais bonito possível para ter conquistas. Eu acho que é, o foco principal é esse. E, tomara, tomara que no final do ano, possamos todos estar comemorando aí, é, coisas grandes, né, para o clube, que o clube continue crescendo da maneira que vem crescendo para todos nós estarem felizes no final do ano. Lucas, quando chega um jogador do seu tamanho, de um cara que tem uma experiência dessa, aqui já passou o André Santos, o Bernardo já veio aqui, o Moraes já veio aqui, o Edno, já passou por aqui, foram jogadores com uma experiência muito grande em outras equipes, de conquistas, mas que não deram certo. E toda vez que um jogador chega como você, a torcida fica desconfiada. O que o Lucas está fazendo aqui em Ribeirão Preto? Então, eu queria que você falasse da sua última passagem que foi pelo Vitória, como você está fisicamente, se você já está 100% para jogar, enfim, você, tecnicamente, fisicamente, para início dessa conversão. É, eu venho para o Botafogo para querer jogar ao máximo, em alto nível, não venho para querer passear em Ribeirão para conhecer coisas bonitas aqui, não, eu venho para jogar realmente, focado nisso, eu tive um ano de, no ano passado, com poucos jogos, e isso, eu me cobro bastante em relação a isso, então, a minha ideia aqui no Botafogo é jogar, e não só jogar as partidas, jogar em alto nível. Então, o que eu posso dizer ao torcedor é que, nos treinamentos, eu vou me dedicar ao máximo, vou tentar entrar em forma o mais rápido possível, a gente tem um período considerável até a estreia da série B, então, acho que dá para entrar em forma, e acho que é mais ritmo de jogo, não é mesmo? Físico, a gente vai fazer bastante, a parte técnica, aos poucos eu vou pegando, porque eu já estou com um período sem fazer essa parte técnica, né, com bola, mas, e depois, o ritmo de jogo. O que espera do Lucas aqui em Ribeirão é dedicação, dedicação, foco, muito empenho, eu vou fazer o máximo que eu puder, eu estou muito feliz em estar aqui no clube, e vou fazer o meu melhor, fazer o meu máximo para poder ajudar. No final do ano, a turma é que o torcedor fique feliz com essa contratação, é isso que eu vou buscar, concentrado ao máximo, focado no clube. Lucas, boa tarde, bem-vindo. Principalmente você, o motivo desses poucos jogos que você teve no Vitória, ou foi uma lesão, ou foi a opção do treinador na ocasião, e até sobre o seu vínculo com o Palmeiras. Até quanto que vai? E assim, você espera um dia voltar ao Palmeiras para ter outras oportunidades, ou como você disse, um projeto a longo prazo no Botafogo, ficar aqui mais do que uma Série B, por exemplo? É, eu vou responder primeiro a segunda pergunta sua. Não tem como a gente projetar algo para o ano que vem, a gente não sabe o que vai acontecer durante essa perjetória. O que eu quero hoje, e o meu foco, é jogar. É jogar em outro nível, é estar bem, é dar alegria ao torcedor, à diretoria, às expectativas que criaram. É isso que eu quero. Então, a longo prazo, eu espero que aconteça melhor para mim, para o clube, enfim. Mas, de início é isso, é jogar. Meu foco principal é esse. Eu não estou pensando muito lá na frente no que pode acontecer, se eu vou voltar ou não, se eu vou voltar ou não, enfim. Minha cabeça está voltada totalmente para o Botafogo. E a primeira pergunta, em relação aos jogos, é... Não, porque eu não tive, tive uma lesão no início do ano passado, depois não tive problema nenhum. Estava treinando normal, super normal, e mais opção mesmo para os treinadores. O Lucas, acostumado com a estrutura de time grande, passou pela Calca da Raposa também no Cruzeiro, a gente não precisa nem falar como é por lá. Como você encontrou a estrutura do Botafogo, e desse atual elenco, você já trabalhou como atleta, e o que você poderia falar também, até com Roberto Cavallo, você já trabalhou com o Mando Menezes, com o Wagner Mancini. Eu trabalhei com jogadores aqui, eu trabalhei com o Benilson, no Cruzeiro, e com o Marlon Freitas, no Fluminense. São atletas que eu fiz uma boa amizade, quando eu vim para cá também, liguei para eles, para saber toda a estrutura, como que era o clube, enfim, parte mais de campo, né? E as informações foram positivas. O Roberto Cavallo, eu não soube de jogar contra, eu nunca tinha trabalhado com ele, mas a primeira impressão é muito boa, muito positiva, já trocamos algumas ideias, muito bacana. E referente à estrutura, achei bem funcional, bem atenta a tudo aquilo que o atleta necessita, precisa, mas o mais importante disso tudo é, eu vim com a cabeça voltada para coisas positivas, coisas boas. Então, independente de eu ter jogado, já em Cruzeiro, Palmeiras, são hoje os que têm uma estrutura gigantesca, e a minha cabeça está muito boa, voltada para jogar futebol, então estou muito feliz aqui, muito contente em poder fazer parte do grupo, e dedicado a gente atentar ao máximo da alegria ao torcedor. Lucas, você, falando do campo, a gente vê que você é um cara que ataca bastante, faz gols, chega na linha de fundo, fez bastante, fez bastante. Como que você, aqui em ponta-fogo, o cavalo, às vezes, é o vídeo para fazer a dobra do lado direito, se precisar, você faz também, ou você prefere na lateral ali, e ir atacando, às vezes, tem um vídeo da vitória, você cabeceando, fazendo gol, começando a ser fravante, como que você prefere estar dentro de campo? Não, eu vou atender aquilo que o cavalo pediu, eu já joguei, de várias maneiras, como o Adra, como o ponto, eu joguei até no meio de campo, já, em algumas ocasiões, no início da minha carreira, quando era com três aneiros, que antigamente eu usava muito, eu jogava de ala, fazia bastante gols, eu tenho alguns gols, assim, importantes, na minha carreira também, jogando de lateral, com linha de quatro, ou por dentro, ou na ponta também, então, a minha posição, realmente, é lateral, mas, se precisar, eu tento me adaptar o mais rápido possível, e vou fazer aquilo que o cavalo achar necessário. Lucas, quando a gente vê a Série A, a gente imagina que Palmeiras, que Grêmio, Flamengo, são os títulos que vão lutar pelo título, Corinthians, e CRB, tem favorito, o CRB, esse já executou a CRB, o orçamento do título para o outro é muito diferente, existem os favoritos mesmo para a divisão, e se existem, quais são, quem são os favoritos? É exatamente isso que eu comentei no início, na Série A eu consigo ver, alguns clubes que vão ligar, por títulos, que vai estar sempre em cima, agora na Série B, realmente, eu não consigo imaginar, então, por isso que a gente vê uma chance aí, uma brecha para poder estar brigando em cima, se a gente pegar o retrospecto da Série B, alguns anos, com todo respeito, claro, é que as equipes jogaram muita bola e mereceram, mas, pensando em Fortaleza, em CSA, no ano passado, você não acreditaria que isso iria disparar, como foi, e eles conquistaram, com o velho do dedo, então, eu acho muito parecido, muito disputado, muito competitivo, e com chichinhos muito iguais, e aí vai sobressair a parte técnica, ou a parte física, aquele que tiver com mais confiança, e é isso que eu acredito da Série B, é dessa forma que eu vejo ela. Lucas, esse ano você estava treinando no Palmeiras, você voltou, vou treinando no Palmeiras, chegou a aparecer uma possibilidade, empréstimo ou outro clube, para que você pudesse jogar, apareceu alguma coisa que não te agradou, e em que momento você acha, que estágio você está da sua carreira? Já atingiu o A, se está próximo dele, o que representaria para a sua carreira agora, disputar uma Série B para o Botafogo, pensando nesse objetivo? Em relação, a primeira pergunta, desculpa, eu não entendi o Palmeiras, se você chegou a aparecer uma plataforma, Ah, sabe, sim, apareceu algumas coisas, mas eu prefiro até não comentar, porque não ocorreu, mas apareceu sim, e eu esperei o momento, certo, eu queria estar em um lugar, onde eu desejasse estar, e foi isso que aconteceu, quando pintou o Botafogo, eu desejei, realmente eu desejei estar aqui, e foi isso, em relação a partir do estágio da minha carreira, assim, eu sou muito feliz, e muito, em ter saído cedo de casa, e ter conquistado uma carreira bonita, para mim muito bonita, é claro que, eu penso que poderia ter sido melhor, mas eu só penso, porque ela foi muito bonita, até então, e esse momento da minha carreira, é um momento de crescimento, é isso que eu vim buscar, para crescer, para retomar, uma parte que, às vezes, eu não consegui, que é, crescer novamente, que é criar um vínculo, um clube, eu sempre tive vínculo longo, com clubes, e é isso que eu penso, e como o Botafogo também pensa dessa forma, crescer, é o meu pensamento, é o meu de conhecimento, Lucas, você disse que saiu cedo de casa, são daqui de perto, são de Franca, rodou o Brasil aí, foi para o Rio de Janeiro, foi para São Paulo, foi para Salvador, Belo Horizonte, como que agora, voltar a poder dizer assim, que tal de casa, isso também te ajudou, vir para Ribeirão Preto, você tem familiares de Franca ainda? Eu tenho familiares de Franca, meus pais são de Franca, minha esposa e minhas filhas não, são de Florianópolis, cara, não foi o principal, não foi a ideia principal, voltar para perto de casa não, a ideia principal realmente foi o projeto, agora, junto ao de Ogradável, você está próximo de casa, eu só joguei em lugares distantes, que meu pai está apaixonado por futebol, gosta, vai querer vir aos jogos sempre, quando está aqui do lado, e ele, quando ficou em Franca e eu saí, não teve oportunidade de acompanhar tanto os jogos meus, sempre foi, em todos os estados, mas não com frequência, e aqui ele vai ter essa oportunidade, então acho que vai ser bem bacana, ele deve estar muito contente, muito feliz, claro, no teto, ele está, já me falou, está bem feliz, e eu espero que ele possa ficar contente também, no final do ano, eu jogando, dando alegrias ao torcedor, porque é mais um torcedor que o Botafogo ganha.